A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Ele bateu na área. Aí! Ah! 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 Não tem ninguém para já! Não! 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 Tá indo! Não! Tá indo! Tá indo! Tá indo! Tá indo! Tá indo! Opa! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Tchau, tchau. 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 Me parecia muito bem porque com os poucos que estava e a participação estava muito bem, mas eu desde o início teria colocado as partilhas em diagonal. E depois, o jogo que se parecia demasiado ao balão em mãos, que era demasiado balão em mãos, tendríamos que colocar outras reglas em que todos tocaram o balão, porque se não havia alguns que participavam muito e outros muito poucos. Qual é o objetivo de jogar em diagonal? O objetivo de jogar em diagonal é algo muito interessante. Eu acho que é uma pergunta muito boa. Primeiro, vocês não perdem em nenhum momento a sua situação de defesa, porque vocês têm o seu terreno. O seu terreno é sempre igual. Se tivésseis estar aqui e ali, vocês têm o mesmo terreno. Então, em quanto a estrutura dos jogadores ou ocupação do espaço dentro do campo é igual. Mas, quando estamos fazendo em diagonal, e se está colocando a outros que estão jogando a outra coisa, em vez de ter, por exemplo, 1, 2, 3, 5 objetos que se mueven no espaço, que te estão criando incertidumbre, tens o dobro. E quanto mais incertidumbre, mais está o seu cérebro movendo. Então, por exemplo, que é mais complexo a nível de toma de decisão, quando estão jogando 5 jogadores ou quando estão jogando 10. Quanto mais jogadores jueguem, quanto mais móveis hais e mais cruces hais, melhor. Mas se para que o jogo funcione, está aí 5 contra 5, por exemplo, que você quer incrementar a intensidade, a intensidade em quanto a toma de decisão, velocidade e incluso resistência, que os ponem em diagonal, e tem muita mais variabilidade dentro do jogo. Por exemplo, quando você está jogando balontestos, tradicionalmente, e outros deportes, diziam, para passar o balão, e isto era a técnica de hace muitos anos, te pones a passar o balão a la parede, bum, 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 a la parede, e o que tem que fazer é passar o balão com a ter variabilidade, como assim que puder, e com quantos mais jogadores te cruces, melhor, quanta mais gente haja, melhor. Por quê? Porque você tem que aprender a não focalizar a atenção somente em seu jogo, senão em seu espaço. Você tem que controlar o módulo, o que você tem que aprender. Vale? Essa é a ideia. E pensá-lo sempre. Pensá-lo sempre, porque quando você está fazendo jogo, agora, desde fora os dirão, que jogo é tão desordenado, mas os meninos lhe está ensinando. Vale? Se você tem a todos os meninos ordenados, guapitos, todos uns detrás de outros, venga, fila, agora tu te pases, o que pasa encima do professor, dizem, ah, tudo perfeito, mas realmente, o que tem que fazer é que eles se mudam. E que tenham muita variabilidade de movimento, e que estén todo o tempo estruturando o espaço. E que estén um espaço onde você esteja espiritual. E, já está. Nos vamos. Que me ha gustado isso. Obrigada. Obrigada.